GAMER DO PLANTEIO GAMER DO PLANTEIO GAMER DO PLANTEIO Muito bem-vindos, estamos de volta para o segundo episódio nosso em Patron. Vamos ver se hoje a gente já consegue trazer mais novidades da DLC aqui, né? Por enquanto uma novidade é o mapa é... mapa mediterrâneo foi incluído no jogo agora. Então é o seguinte Hoje eu quero tentar fazer ferramentas. Eu acho que esse é o foco, tá? A gente ainda não tem muitos trabalhadores mas vai ser esse o foco O primeiro passo é a gente tentar desbloquear o ferreiro Então vamos vir em pesquisas O ferreiro está aqui A gente já vai fazer ele aqui Tá? Pesca no gelo aumenta a eficiência acabando durante o inverno. Isso aqui também seria interessante a gente fazer Se bem que a comida não está tão baixa assim Mas enfim, né? Sempre é bom Vamos ver o que mais a gente vai fazendo aí Talvez... é... Consumo está maior que a produção Vamos colocar mais cesta grande aqui para aumentar aqui a produção também Ver se isso aqui já dá uma ajuda Sem a gente ter que gastar Mais mão de obra com essas coisas, né? Ok Esse metal que está sendo pego É... já pagou Já pegou tudo Tinha uma região por aqui que a gente estava pegando Já rapou Então... A gente ainda tem 5 moradores aqui, né? Não vou fazer mais casas por enquanto Se bem que seria bem interessante A grana está curta Vamos ver a pesquisa do ferreiro ser concluída Talvez aqui assim Talvez aqui assim Se eu conseguir do lado lá Vamos agrupando essas coisas aqui por enquanto 59 vai subindo a grana Aqui ainda não subiu A questão Do alimento Aqui também logo logo a gente vai ter que fazer a mecanização Fez o ferreiro Então vamos dar uma olhada agora no nosso ferreiro aqui Eu estou indo com calma Talvez o pessoal não conheça o jogo, tá? Nem todo mundo tem ele Então vamos fazer devagar Como se tudo fosse novidade explicando aqui Para não ficar também tão... Maçante Ué, ele não desbloqueou aqui o ferreiro Não tem moedas Ó, ele usa carvão e ferro para produzir ferramentas Eu preciso de 75 moedas para fazer ele Não tenho Então por enquanto a gente faz uma casa Tá aqui mesmo Neste local Tá bem no meio da floresta Vamos lá Vai fazendo aqui mais uma casa Vai tirar um pouquinho de madeira Vai reduzir aqui a... O... A lotação Do nosso abrigo, né? O pessoal fica um pouquinho mais feliz quando está aqui Já trouxeram tudo Já trouxeram tudo Já começaram a construção Todas as casas a gente está pesquisando O isolamento também Para resolver Né? Não para resolver Tá? Ficaram quatro aqui Ainda tem residentes lá Eu esqueço de colocar Esse carinha Amigo nosso aqui, ó Depois da pesquisa Nada rolou A gente precisa de 75 moedas Dá uma acelerada aqui logo logo a gente já consegue Aqui Ele segue em alta o consumo de alimentos Imposto realmente O consumo pêsseco Ficar de olho nisso aqui, cara também, hein? Logo logo colocar então mais alguém Aqui para fazer Hum... Não vai caber, cara Então... Vamos colocar você Aqui do lado aqui do cara Que faz lenha Tá... Vamos lá E aí, vamos... Tem que fazer alguma coisa de produção aqui Pra comida Isso aqui também, hein? Tá meio... Tá... Ainda... Complicadinho Ok Temos o ferreiro Vamos colocar aqui um ferreiro O ferreiro produz ferramentas Eu não tenho nada de carvão, a gente vai ter que fazer uma mina de carvão, pelo menos, para usá-lo aqui, mas antes disso tem que ver a questão do alimento. Aqui já tem dois, uma expansão no máximo, acredito que se eu colocar mais uma expansão aqui e mais um, cara, aqui a gente já tenha uma melhora na comida. Agora a grana está bem curta, e daí eu tenho que fazer a mina de carvão, a gente já tem o suficiente para fazê-la, vamos ver. É, 75 de moedas, a gente teria como fazê-la já, só juntar realmente a grana. Tá, está melhorando a comida, 120 de 1,3,3 ainda, mas está baixo. Lenha voltou a subir, subiu legal, né? Agora vai chegando mais perto do inverno, o calendário do jogo segue o padrão americano, né, que no meio do ano é quente, e o começo do ano, final do ano, de dezembro, janeiro, é frio. Segue esse padrão, o jogo aqui. Aqui eu coloquei estrada, velho, não estou vendo estrada aqui, parece. Deixa eu dar uma olhada se eu estou com a estrada aqui. Acho que está com a estrada, apesar de não mostrar que tem uma estradinha. 70 moedas, ele já deve ter liberado alguma coisa aqui de volta. Cabana de caça, ela custa muito, não é tão recomendado no começo, tá? Não vale a pena. E agora, hein? Pesquisas aqui, se a gente for em pesquisas, a gente ainda não vai ter nada que a gente possa fazer de alimentos. Tá, mas está subindo de forma ainda tímida. Fiz um aqui a mais, vamos fazer um aqui a mais também, tá? E daí vamos guardar um pouquinho para fazer uma mina de carvão, que eu vou precisar para operar o nosso ferreiro. Já temos três trabalhadores, só já está bem baixo. Brincadeira aqui. Vamos colocar na velocidade até quatro agora, tá? 88 eu já tenho o suficiente. Vamos só dar uma olhada aqui no... Minimar para ficar no que eu estou aqui. Eu quero o cara que tenha minério. Cara, eu vou colocar aqui mesmo. Aqui. Aí a gente pega... Vamos tirar... Isso aqui. Assim. Ok. Aqui vai sair a nossa mina. Aí a gente vai colocar alguns caras aqui. Ganha favor com a Sagrada Igreja. Não, não estou interessado em favor com ninguém, não. Por enquanto, a gente não está podendo tanto assim, não. Vamos colocar aqui dois ferreiros. Já tem poucos trabalhadores. Então agora a gente tem que esperar sair aquela mensagem. Mas vai começar... A subir aqui também. Talvez aqui eu estique um pouco mais para fazer aqui um outro nicho de... Madeira. Tá? Se bem que esse aqui eu posso ainda melhorar ele. Agora a gente começa a fase inversa. Vai gastar com força, mas não vai ter tudo isso. Olha só. Aqui já melhorou muito o consumo. Aliás, produção de alimentos. Lenha já está também controlada. Ficar de olho agora na madeira. Porque a gente vai ter um consumo maior de madeira. Aqui para operar a nossa mina de carvão, né. Ela vai operar a manutenção 120 por ano aqui. Além daqui, né. Talvez a gente vai juntando uma graninha aqui. A gente vai colocando essas coisas aqui agora, né. Vai começar a aumentar o número de ferramentas. A gente vai começar a ter carvão. Já está tendo aqui, inclusive, carvão aqui. Vamos ficar de óleo. Óleo. Isso. Vamos ficar de óleo. Sabe? Óleo de cozinha. Tá. Reduzir desperdícios. Vai ter um custo de manutenção menor. Já é interessante. Ela já baixou de 100 para 85. Próxima mecanização vai aumentar a produção. Para a gente aqui também seria interessante. Acho que não. Ainda não. Já está em 450, cara. Isso aqui vai subir tranquilo. Vamos ver o que a gente consegue agora, então, aqui na sequência. Ferramentas douradas. E garimpeiro aumenta a produção. Se bem que eu não sei como vai ser essa produção aqui de 197. Ele não está juntando aqui. Ainda está bem pouco. Tem que acompanhar um pouco aí. Ver como vai ficar. 56. Não dá para fazer nada ainda. Pesca no gelo. Pedreira de mármore e tudo mais. Aqui eu tenho aí namoradores. Eu vou pegar, então, fazer uma nova casinha. Para cá. E aqui a gente faz isso. Além de mais um poço. Porque o poço que eu tenho aqui está com alcance quase nulo nessas casas aqui. Então, a gente vem aqui e coloca um poço aqui. Duas construções que eu vou tendo. A gente depende de ter mais trabalhadores agora para conseguir fazer mais coisas, tá? Comida, beleza. Tranquilaço, já está. Bom, aqui já tem tudo também. Está esperando um construtor. Mas aí agora cai naquela questão de falta de trabalhador. Por isso que ele demora um pouco para sair. Esse cara aqui, talvez, a gente faça. Não sei. A ferramenta já subiu absurdamente, cara. Estava em 20. Ervas esgotadas. Mas eu nem tenho ainda coleta de ervas, velho. Temos que providenciar também. Ok, agora aqui zerou. Temos dois existentes aqui. Vou colocar isolamento aqui melhor. Certo. Cara, depende do trabalhador. Pelo que a gente já está falando para ervas aqui. Eu vou começar com pesca no gelo. No inverno a gente vai ter uma produção de madeira melhor. A gente vai precisar para fazer parques pequenos também de ervas. Interessante, cara. O cara vai pegar... Agora depende de dinheiro. Não adianta. Mas tem seis casas, né? A produção de dinheiro aqui... Eu estou consumindo muito com as minhas coisas. A pesquisa aqui está pronta. Agora... Preciso de bastante. Bastante mesmo. A gente já tem como fazer o herbalista? Tem. Tem um esquema de que ele fala de pesquisa aqui? Deixa eu ver aqui. Até acho que esse aqui... Não, é quando eu faço um caçador. Tá, tá. Não é o caçador. Não é o caçador. Mas eu já vou colocar a cabana do herbalista. Nossa, que parte a caçador, hein, velho? Por que que não está rolando colocar aqui? Ah, tá. Está em cima uma da outra. Eu não consigo mexer nessa rua aqui um pouco para trás, não? Acho que eu consigo, hein? Agora, cadê o de demolir a rua? Boa pergunta, né? Tá. Pedir para ele tirar. Vou pedir para ele tirar. Não vai tirar, será? Eu quero tirar. Eu quero tirar a rua, velho. Aí. Lembrei, lembrei, lembrei. Aí. Beleza. Vai ter o herbalista aqui também. Não tem o trabalhador para isso. Mas, enfim. Já vai saindo outra mensagem que a gente tem aqui de problema. Pés com gelo. Já está pesquisada. Está ok. A outra aqui seria 200 já, né? Tem uns 13 trabalhadores só. Foi de trabalho pequeno. Muito escassa. Já gera o nosso primeiro estresse aqui na partida de patrão. E talvez eu vá colocar aqui esse cara para reduzir o custo aqui. A gente conseguir mais madeira. Vai pagar 108 aqui. Tá. Aí vamos colocar aqui esse cara também. Vai aumentar a produção aqui. Tá. Vamos mudar peixes para o rei aqui. A gente está tendo bastante comida. Não vejo problema em fazer isso. Tá. Precisaria colocar mais um cara ali. Cara, como a gente está tendo bastante. Vamos tirar o ferreiro. E colocar o garimpeiro aqui para tirar essa mensagem aqui, tá? Vai melhorar um pouco aí. Talvez junte um pouco de carvão mais. Aí deve resolver essa questão das ervas aqui também, né? Assim que começar a pegar. Se bem que no inverno, será que vai produzir? Não, está tendo. Já vai fazendo. Vamos ver a quantidade. Peixes estourando já, né? Cara, a gente estava com... Nossa, está muito bom. O mira está bem tranquilo. Nasceu o Edmundo. O cara que não joga futebol. Não é aquele não. Olha, já esgotou de volta as ervas. Eu quero fazer essas pesquisas aqui mesmo. Treino de abalhista. Vai produzir mais ervas. Então, vou colocar esse aqui já. Se está precisando, né? Eu quero fazer mais negócio de garimpeiro aqui. Para aumentar a eficiência. Está em 36, está muito baixo. Acho que o endereço... É, endereço. A localização não está muito boa aqui, não. Aí, ó. Já fiz mais um. Foi para 39. O próximo custa 180 aqui para a gente fazer. 16, 14. Eles usam ervas mesmo. Tem um consumo mensal por enquanto de 1. Não lembrava que tinha um consumo de ervas constante. Eu lembro que teve alguns eventos que a gente aconteceu no jogo passado. Tipo, aquela região da cidade está doente. Você meio que isola ela. Dá umas ervas lá para morrer menos pessoas. Isso eu lembro. Agora que existia um consumo, assim, de ervas. Não estou lembrado, não. Tá, esse cara aqui. Agora está parado, né? Por falta de mão de obra. O Percival se mudou. E Cis... Cis... Cisordão se mudou. Então, a gente está com 15 aqui ainda. Precisaria de fazer mais casas, talvez. Um navio nafragado. O Gorgonese em busca de salvamento. Fico com a ajuda de qualquer sobrevivente. Vamos organizar aqui. Aí, aumentou nossa mão de obra ali. Agora tem que tomar cuidado só para não perder. Pera aí, acho que eu tenho que colocar aqui de volta. Isso. Tá, e a gente teria como colocar mais... Agora, trabalhadores em outros locais. Vamos começar aqui fazendo casas, tá? Vamos fazer pelo menos umas... Aqueles que é. Uma casa, uma outra coisa. Uma casa, uma outra coisa. Para ir soltando esse pessoal aqui agora. Vamos acompanhar se não vai precisar de fazer mais comida. E mais... Lenha, né? Mas se bem que a gente pode fazer mecanização aqui daqui a pouco. Para aumentar a produção aqui também, né? Talvez seja interessante. Agora, a gente tem quatro trabalhadores de volta. Tá tendo ervas. Superamos as crises aí que a gente estava tendo. A grana só que tá curta, cara. Bem curta mesmo. Aí, aqui, a gente já vai podendo esticar quase para cá, ó. Nossa, a gente não tem nem perto aqui ainda de plantações. Já tá aqui a casinha. Vamos colocar isolamento. Dois de seis, tá vendo? Aqui ainda tem seis pessoas lá. Então, ele pegou o pessoal que estava em alguma outra casa aí, ó. Que a Dorothy também se tornou adulta e mais uma se mudou. Já foi para dezenove de ponte de obra aqui. A gente pode colocar agora... Ah, a gente dá para colocar mais um cara aqui na mina. Eu já tenho também. Tá, beleza. Pedreira não é o caso. A gente tá bem de pedra. É que a baliza a gente já tem, se a ração tem. Porque basicamente a gente tem tudo, cara. Eu não tô afim de fazer o... Caçador ainda não. Bom, eu acho que no momento não é uma boa. Tá. Vamos colocar aqui, talvez melhorar esse cara aqui. Tá, vai dar uma melhorada aqui. Vamos fazer uma pesquisa aqui de parque pequeno, se a gente já tem. Fica faltando a pedreira. E daí eu já começo a fazer mais uma casa aqui também. Vamos lá, vai tomando forma a nossa cidade aqui. A ideia é tentar esvaziar o abrigo, né? Porque daí o pessoal ficar um pouco mais feliz. Mais chance de reprodução. Mais pessoas, enfim. Aquele ciclo todo. Carvão tá indo bem, cara. A gente tá usando toda a produção. Tem que melhorar a produção de carvão aqui ainda. Vamos precisar gastar mais nesses dois aqui, ó. Já tá aqui a questão da pesquisa. Pioquitória. Colocamos isolamento aqui. Vamos ver. Ninguém morando aqui ainda. Vamos ver. Tá, ervas tá bem tranquilo já. Aqui a gente tá construindo. Então madeira eu não posso tomar como base. Se isso tá bom ou não. Tá, realmente o carvão que me preocupa. A gente precisa de mais dinheiro, cara. Por isso até que eu tô insistindo um pouco nas casas aqui. Percebem que ele tá com zero ainda. Aqui eu poderia pegar. Fazer uma estradinha aqui talvez, ó. O bom desse jogo é que a estrada é automática, né. Então também ajuda um pouquinho. Se bem que a gente vai ter que fazer mais coisas aqui logo logo. Custo de manutenção menor. Acho que seria esse aqui que eu preciso mesmo. Produção mais 30%. Isso aqui vai para uns 42. Zero ainda? Que estranho. Bom. O que a gente tem de pior por enquanto é a segurança. Por causa do evento que rolou aqui, né. Vocês viram. Eu poderia colocar a torre de Gordas. A gente não tá pesquisada ainda, né. Tem. Tem a torre de Vigia. Vai gastar lenha. Se eu colocar uma bem aqui, ó. Vai dar uma certa ajuda. A gente gasta aqui um trabalhador. Tá. Vai ter um raio aqui. Bom, ó. Pra proteger bastante coisa aqui. Metade das casas. A gente pode colocar, inclusive, também um de isolamento aqui. Dá pra dar uma força aqui pra esse tiozinho que vai ficar de guarda. Isso deve melhorar aqui a questão de segurança. Já tá subindo um pouquinho aqui, né. Certo? 160 ainda não deu. Preciso de um pouquinho mais. Aqui. Acho que agora eu consigo fazer pesquisa aqui. De garimpeiro. Vai subir exatamente pra 42, como eu falei. E é o limite que a gente consegue aqui. Tá. Ferramentas douradas. Vai ter uma redução do custo de manutenção. Por momento. Ainda não preciso. A gente tá tendo uma sobrinha aqui. Tá. Vamos ver se agora a gente consegue estocar um pouco mais de carvão aí. Se bem que ferramentas já tá num patamar bom. E Lewison se tornou adulta. Então é uma mulher. Tá. Agora eu quero juntar dinheiro pra fazer aqui a pedreira de mármore. E liberar daí outras coisas. Se bem que a loja de roupas já seria interessante, cara. Só que qual que é a matéria-prima de roupas? Eu não lembro. Será que é o couro? Não lembro com o que. Tem um ingrediente antes da roupa. Espaço de armazenamento está baixo. Poderia fazer um outro armazenzinho. Fazer bem aqui do lado da mina, tá. Se bem que eu posso fazer mais pra trás da mina aqui. Mas não ficaria tão legal não. Vamos fazer aqui, tá. Reimando seus cumprimentos. Mandou peixe pra nós. Peixe tamo lotado. Porra. Manda outra coisa, hein. Tá, agora a gente tem um espaço de 6.000, né. Tá com quase 4.000 ali, estocados. Certo? Vamos lá. Aqui ainda tá bom. Os ciclos que a gente tem de produção tão bons. Agora é só juntar 200 aqui pra gente fazer a próxima pesquisa. Então bora colocar na velocidade 4. A produção já tá aumentando pra 180. Tá bem legal já, hein. Dá até pra gente... Aqui já ficou alguém já. Então já dá pra gente colocar... Mais uma casinha aqui. Vai aumentar ainda mais a produção do dinheiro. Com isso. Tá. Tem 200. Bora lá. Pedreira de mármore. O próximo que era 75. A loja com certeza de roupas aqui. Não me recordo, cara. Não me recordo mesmo. Talvez eu tenha que colocar a cabana de caçador antes da roupa. É um palpite. Não me recordo mesmo. Ah, aqui já tem gente aqui. Pesquisa completa. Bora juntar mais um pouquinho aqui. Aqui ainda tem um morador. Tá. Logo, logo a gente tem que começar a focar aqui... Nesses recursos aqui. Por isso que eu tô achando já interessante... Fazer as roupas. Pro luxo de camponeses, né. Até agora a gente tem só camponeses. Então tem que melhorar também a condição pra eles antes que eles comecem a ficar bravos. Deixa eu ver se aqui tem uma coisa de luxo. Tá em 81. É o mais baixo. Segurança já tá subindo. Chegou a ser bem pior, né. Acho, inclusive, que eu já tenho o suficiente pra gente fazer aqui. As produções aqui agora são mais baratas também. Pra dar uma ajuda, né. A cultura de campo tá aqui, velho. Tá bem longe ainda. Pra gente começar a fazer plantações. Jesse e Edith se casaram. Parabéns pra eles. Loja de roupas. Mina de ferro, mina de carvão, ferreiro. Loja de roupas. Vai lá. Pedra vai trazer também. Fechou. Então vamos lá. Ele precisa do couro. Tá vendo? Não adianta nem eu colocar aqui, então, o cara. Por enquanto. Eu vou, na verdade, então, puxar aqui, ó. Você. Até aqui. A gente tem uma toca aqui do lado, já. E eu terei que fazer um caçador. Não tem jeito, não. Vamos lá. Ok. Agora vamos pegar aqui. Vamos colocar um caçador aqui. Bônus de produção de couro. É o que eu quero. Vamos pegar um aqui. E vou colocar já um cara aqui pra trabalhar também na faiate. Vamos ver o que que dá agora. Agora, as ferramentas que a gente começou a produzir no começo do vídeo, também já vão ser usadas aqui na produção de roupas. Ó. Aqui usa 60 por ano. A produção nossa é de 250 por ano. Então, tem 190 de sobra aqui ainda, tá? Esse cara aqui, agora, pode colocar um açougueiro perito, também. Não sei se precisaria. Nasceu Ramal... Ramante. Tá. Eu queria... Produção durante o inverno maior, esse aqui. Precisa de mais ferro. Ó, acabou o meu ferro, cara. Vamos fazer uma mina de ferro aqui, também. Minéria. Essa é uma mina meio sem vergonhinha, mas é o que eu tenho pra fazer por enquanto. Vamos fazer aqui uma mina de ferro. Assim. Assim. Ok. Beleza. É que agora, talvez, seja a hora de dar atenção pra um cara do florestador. Vamos pegar um machado melhor pra ele. Vai aumentar a produção. Porque a produção não tá subindo do duzentinho aqui, também, né? Não que precise, mas, enfim. Temos que colocar agora mais dois mineiros. Um, dois, ele deve começar a armar o trabalhador de volta, como fez. Tá vendo? Mas vamos voltar a ter ferro. Agora. Então, agora a gente fez mais cadeia de produção. Olha só como é que é. Ah, ferro, a gente tava usando o que eu tinha coletado no mapa. Acabou. Tinha que fazer a mina pra produzir a ferramenta. Fez a ferramenta, a gente pegou a ferramenta e o caçador. E agora tá fazendo também roupas. Apesar de que ainda não tem aqui ainda. Já tem bastante couro aqui e tal. Tem as coisinhas aqui. Logo, logo, deve começar a aparecer aqui as primeiras unidades de roupas disponíveis pros nossos cidadãos. Aí, agora, talvez a gente foque um pouquinho em otimizar esses prédios antes de novas tecnologias. Mas, isso tudo vai ficar para o próximo vídeo. Eu vou deixar aqui de capa essa informação aqui, ó. Caçador, loja de roupas. Dá pra ver um cantinho lá o cara das ferramentas, que foi coisa que a gente fez aqui hoje. Nenhuma novidade do jogo ainda, mas é muito cedo pra gente tá tratando de cadeias novas de produção. Tem muitas tecnologias pra pesquisar, tem muita coisa pela frente ainda no jogo. Promete ser bem interessante a nossa gameplay. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Dúvidas, críticas, sugestões, deixem nos comentários. Amanhã estamos de volta a mais um episódio. Até!